É o baile dos vigaristas tocando no paredão Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Famosinha do Instagram, rainha do boquete Encoso pra zona sul, no clube da 17 Famosinha do Instagram, rainha do boquete Hoje nós te mostra onde vai ser o match, match Hoje nós te mostra onde vai ser o match, 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 match No clube da 17, match, 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 match Hoje nós te mostra onde vai ser o match, 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 match Hoje nós te mostra onde vai ser o match, 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 match No clube da 17 A famosinha do Instagram, ela é blogueira Vem fazendo vlog de raia, boqueteira Como a série do Instagram, ela é blogueira Vem fazendo vlog de raia, boqueteira X7, etiquete, etiquete Vem gravar, vem gravar no vídeo No clube da 17 Vem fazer no vídeo Vem fazer no vídeo No clube da 17 Ela é famosa no Instagram E quer dar pro tio maloca Famosa no Instagram E quer dar pro tio maloca No clube da 17 No clube da 17 Lá no bairro tu pega No clube da 17 Ela é pra tornar 17 Cheia de confiança Pra tornar 17 Cheia de confiança Deu a buceta pro tio maloca Pra poder bafor a lança Deu a buceta pro DJ Juan Pra poder bafor a lança Contra o leu da 17 Deu a buceta pro DJ Juan Para lança Contra o de papo Para lança Deu a buceta pro tio maloca Deu a buceta pro tio maloca Deu a buceta pro DJ Juan Deu a buceta pro DJ Juan No clube da 17 Mas essa leu da 17 Sucesso cavaleado É favelão quem fala né Globo L27 Tô me nociroca Todo tempo Dizendo as iens Tá falado pra caralho Na boca das piranhas